Oh, yeah, it's your boy KG, it's your boy KG, I want it to play, I want it to play, yeah Acenda a luz e apaga as velas, na escuridão não há graça nem Mandela Eu quero ver a sua lingerie, tudo vermelho, tais lindas mãos, xerri Vou levar o coche a ver, moan, eu sei que tu gramas quando vira um Tarzan Animal, gote de 4, 69, dentro de um quarto, push and pull, o que tu quiseres Morde o meu casco ao sol, se tu preferes Que a dica hoje é te levar ao céu, ver estrelas, Julieta e Romeu Yo, I need a girlfriend Aquela que me põe a viajar, tipo tô num cruzeiro Com charro cubano, fumando uma white, oh, yeah O teu body, baby, faz-me ver o que eu não vivo O que eu não vivo, o que eu não sinto, baby Hoje o teu body, baby, faz-me ver o que eu não sinto, o que eu não vivo, baby Hoje o teu body, baby, faz-me ver o que eu não sinto, o que eu não vivo, baby Hoje o teu body, baby, faz-me ver o que eu não sinto, o que eu não sinto, o que eu não vivo, hey Yo, tu és dope, tipo coca, mexe o teu body, mana moça Que a gente controle esse mambo, corpo cavernoso, full de sangue no meu mambo Eu, já te disse, tá ficando o ponto, turn off the left, turn the right Que o mambo já tá a entrar em sexto, nesse shit, tipo sou o novo Jordan Push and pull, o que tu quiseres, morde o meu casco ao sol, se tu preferes Yo, que a dica hoje é te levar ao céu, ver estrelas, Julieta e Romeu Yo, I need a girlfriend, aquela que me põe a viajar, tipo tô num cruzeiro Com charro cubano, fumando uma white, oh, yeah O teu body, baby, faz-me ver o que eu não vivo, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não sinto, baby Hoje o teu body, baby, faz-me ver o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu não sinto, o que eu não sinto, o que eu não sinto, o que eu não vivo, o que eu sinto, o que eu não sinto, Eu trouxe o teu body, body Teu body, teu body, teu body O teu body, baby, faz-me ver o que eu não vivo O que eu não vivo, o que eu não sinto, baby Pois o teu body, baby, faz-me ver o que eu não sinto O que eu não sinto, o que eu não vivo, baby O que eu não vivo, baby O que eu não vivo, baby